Boa tarde do mundo pra você, Minas Gerais, pela companhia, muito obrigado pela audiência, mas muito obrigado ainda. Vocês que estavam acompanhando essa beleza da minha querida Bebel, mais os mulambos, menos, obviamente, o Toledo, porque o Toledo é um lorde, né? Mas esse Hugão e esse Dadá, você tem que passar a pagar a cara pra aguentar esses dois. Eu amo você, Minas Gerais, pela companhia, muito obrigado, já falei, né? Então vamos lá. Eu tô pronto hoje. Já tá pronto lá, a diretora vai sair comigo. Hoje é a segunda etapa, vou chamar já os destaques, mas hoje é a segunda etapa do Barber vs Barber. Gente, tá bonito lá dentro, tá bonito, quer ver? Tá bonito, é um vivasso pra você, Minas Gerais, tá lá, ó. Daqui a pouquinho, vou chamar, tá, todo mundo tá se vendo na TV. Daqui a pouco, tá lá, levanta a mão aí, galera, levanta a mão aí. Olha lá, isso é festa, isso é alterosa alerta. Os melhores, a segunda etapa dos melhores de Minas Gerais vai acontecer daqui a pouquinho. Mas vem pra cá, Minas Gerais. No programa de hoje, você vai ver que o Corpo de Bombeiros já encontrou dois corpos de vítimas do acidente com um barco no Rio São Francisco. Desculpa, deixa eu ler de novo, daí, eu falei banco, vamos lá, Isabela, comigo. Acidente, vítimas do acidente com um barco no Rio São Francisco em Matias Cardoso. O acidente foi no último domingo e outras duas pessoas ainda estão desaparecidas. Já, já eu te conto os detalhes do acidente e como estão as buscas, tá bem, Minas Gerais? Desse episódio aí, lamentável, que aconteceu no nosso Rio São Francisco. Você vai ver também uma conversa entre o suspeito e a vítima do caso horroroso que aconteceu em Santos Dumont, na Zona da Mata. Você vai ouvir o homem que matou a ex-esposa e está desaparecido com a filha de apenas quatro anos. Ouça só um pouquinho. Eu tô tentando conversar com você numa boa, Stefano. Antes que isso acabe uma tragédia, eu tô te avisando, cara. Eu tô falando pra você numa boa conversar comigo numa boa. Você tá me provocando o tempo inteiro. O tempo inteiro me provocando. Daqui a pouquinho, Minas Gerais, eu vou trazer pra você os detalhes desse crime bárbaro que aconteceu na região da Zona da Mata Mineira e que, infelizmente, a polícia atrás desse cara pra poder... Pra mim, essa fala dele aí, tô falando do meu coração, tá? Não tem informação nenhuma sobre isso. Essa fala aí já é pra esquentar, tentar justificar, se é que é possível isso, a atrocidade que ele praticou contra a mãe da filha dele. Contra a mãe da filha dele. Olha só, hoje é a segunda semifinal do Barber vs Barber. O duelo de barbeiros profissionais que vai escolher o melhor barbeiro de Minas Gerais. Vai ser assim, nós temos aqui 25 selecionados daquelas centenas que vieram aqui há duas semanas atrás. Vocês vão começar juntos a cortar, terão meia hora para entregar o cabelo do modelo pronto. Ao final, os jurados vão olhar o corte e a melhor proposta do corte. Vão olhar também o tempo gasto, vão olhar a organização do barbeiro, pela técnica usada, o estilo. Vão olhar até a postura do barbeiro enquanto tá ali fazendo a finalização. E, obviamente, nesse conjunto de atividades realizadas, os dois melhores ficarão pra ir sim na semana que vem participar da grande final, tá? Na semana passada, já foram classificados o José William de Freitas e o Leonardo de Jesus Franco. Então, deixa, antes de eu chamar o Rafael Martins, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. Existe um edital, existe um convite. Como é que chama aquele negócio, Bela? Quando nós convidamos vocês, tem um edital, que é o critério de regra a ser obedecido. A primeira regra que nós colocamos foi uma entrevista. É, uma entrevista, porque muitos amigos vieram até aqui e chegaram e não conseguiram responder o nome, por exemplo, de uma determinada tesoura. Ah, essa tesoura aqui é pra poder desfiar. Não, ele não sabia nem qual que é o nome técnico da tesoura. Ah, não sei, sei que ela é usada pra desfiar. Então, esse profissional precisa estudar um pouco mais. A entrevista teve esse objetivo, né? Alguns amigos disseram, ah, não concordo com isso, tá. O edital previa sim e legalmente deveríamos seguir o edital. Tanto é que tivemos algumas dúvidas e as dúvidas foram selecionadas e establecidas pela equipe de gestão do concurso, tá bem? Aí viemos pra segunda etapa, que foi na semana passada. Também nessa segunda etapa, os jurados que estavam aqui, né, que são pessoas acima de qualquer suspeita, avaliaram e dois desses 25 foram selecionados. Isso vai acontecer hoje de novo. Então eu vou lá falar com o Rafael Martins. Tá, então deixa eu falar o nome certo. Aqui, eu falei o nome errado. Fala de novo. Jesus William de Freitas e Leonardo de Jesus Franco, tá? Eles já estão selecionados pra na próxima semana... Eu falei José William, mas não é. Jesus William, na semana que vem, vão disputar com os dois que vão sair hoje. Rafael Martins, a melhor tarde do mundo pra você. Ô, meu amigo Stanley! Tá bom, irmão? Tá igual o pinto no lixo, velho. Ah, que beleza. Olha lá. Aí, ó. Você não é fácil, não, Rafa. Tapa aqui no meu... Obrigado, viu, Ender? Por nada. Ficou bom? Ótimo, maravilhoso. O Ender tava treinando aqui, Stanley, no meu tupete. Peraí que tem o meu ponto aqui, tá? Isso. Tá vendo? Aqui, ó. É o seguinte, são 25 profissionais. Dá um alô aí, galera! Ei! São 25 profissionais, Stanley, que daqui a pouquinho vão colocar toda a técnica aqui em prova. Eu vou chamar o meu amigo Torres, que vai explicar mais um pouquinho aqui. Nessa semana passada, nós tivemos a seletiva. Escolhemos dois, como o Stanley disse. Hoje, nós vamos escolher mais dois. Quais são os critérios de avaliação dos nossos jurados? O critério principal é a técnica, a postura, o estilo e a organização do barbeiro. Isso manda muito dentro da barbearia e em qualquer lugar, né? O marketing pessoal, isso manda demais. Aqui, Stanley, olha. Os jurados estão ali. Daqui a pouco, todos vão circular entre essas cadeiras, que são 25 cadeiras. Estão todos muito ansiosos. Nós temos aqui, olha, todos os estilos, né, representados. Tem... Gostei do seu estilo. Tá parecendo a Jackson 5 no início da carreira. Com esse... Nossa, foi longe. Parece o pessoal lá do Brooklyn, né? É isso mesmo. Esse estilo seu faz toda a diferença, né? A pessoa te reconhece pelo estilo. Com certeza, estilo próprio. Nós temos mulher também, Stanley. Que legal. Temos uma profissional da barbearia. Vamos vir aqui pra cá. Vamos lá, vamos lá. Tá com você, ó. Deixa eu conversar com ela rapidinho. A Fabrícia, tudo bem? Boa tarde, Fabrícia. Boa tarde, tudo bem. Ansiosa? Um pouco só. Esse monte aqui, olha, no meio desse monte de marmanjo. Você, a única mulher, a responsa, hein? A única responsabilidade. Legal. Ó, são 30 minutos, Stanley. E também aqui nós vamos superando todos os limites, viu? Rafa. Aqui, ó. Nós temos aqui nosso amigo cadeirante também, que é o Romney. É isso aí, né? Superando todos os obstáculos, né, Romney? É verdade. Estamos aqui pra dar o melhor, né? Fazer o máximo. É isso aí. Rafa. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Me dá a grua, por favor. Tá aqui, ó. Fazer uma pergunta pra você. Tá todo mundo assistindo. A galera que tá participando dessa segunda etapa, os senhores e a senhora, vocês têm alguma dúvida dos critérios que estão sendo avaliados? Só, se alguém tiver dúvida, levanta a mão. Alguém tem alguma dúvida dos critérios, pessoal? Tá todo mundo sabendo aí direitinho quais são as regras, todo mundo ciente. Então... Tá todo mundo ciente, Stanley. Tá com você, Rafa. Pode startar. Vamos lá, ó. Reloginho na tela. O nosso amigo Torres vai dar aqui a contagem regressiva. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Tá morrendo. Vete o brancar aí, milagreira. Agora a adrenalina fatal. Valeu. Tá aí. Qual é o objetivo disso? Primeiro, obviamente, é dar vez, dar voz, dar oportunidade pra quem tá correndo atrás. Mais de 700 pessoas vieram aqui na primeira entrevista, né? Me dá o nome dos dois primeiros selecionados. Jesus, Jesus, William, de Freitas e o outro é Leonardo, de Jesus, Franco. Esses dois estarão conosco aqui pra semana que vem estarem disputando a grande final. Hoje sairão mais dois. Só quero deixar pra claro pra vocês o seguinte. Esses 50 que foram selecionados, obviamente, podem se considerar, como disse o Torres da outra vez, grandes profissionais. Porque entre mais de 700 pessoas, eles foram pré-selecionados. Eu preciso que vocês entendam que o Alterosa Alerta, a TV Alterosa, a Loja do Barbeiro, a Force Man, o Torres Barbearia, são parceiros que têm o objetivo de levar isso mais adiante. Vai depender muito de vocês aí desse sucesso que nós estamos fazendo. Então vem comigo, Minas Gerais. Vamos lá. Olha, agora eu vou dar uma notícia que, mais uma vez, vai parecer repetitiva. Mas, infelizmente, a repetição está no crime cometido. Nesta madrugada, mais um ônibus foi queimado no bairro Piratininga, que fica na região de Venda Nova. Este ônibus já é o sétimo queimado em menos de uma semana. Eu falei sobre isso ontem, estou repetindo o episódio hoje e ninguém conversou comigo ainda. Na tela do Alerta, vem. Chegou a três anos de vir, pediu para eu abrir a porta, a porta fechada, e falou comigo que me tirasse minhas coisas, que eu ia queimar o carro. Jogou combustível e postou. O barulho das explosões e o calor provocado pelas chamas deixaram os moradores preocupados. O ônibus da linha 617, que fazia o trajeto do bairro Piratininga até a estação Pampulha, parecia uma bola de fogo. Eu escutei aquele berulhão, assim, o tempo, a gente tem estranho. Aí já vi aquele fogaréu todo, né? Dá aquela explosão, né, se o fogo cair dentro da casa da gente. Então, esse negócio é muito perigoso, esse negócio é muito sério. Essa aqui é a carcaça do sétimo ônibus incendiado em menos de uma semana na Grande Belo Horizonte. O motorista contou que os homens que invadiram o coletivo estavam encapuzados, e um deles simulou estar armado. Eles agiram rapidamente, depois fugiram a pé. Por enquanto, não há pistas dos criminosos. De acordo com a PM, os incendiários pareciam ser menores. E a motivação que se soube em razão das cartas entregues é por uma suposta covardia, maus tratos aos detentos de Bicas 2, Nelson Gria e Dutra Ladeira, e falado também com relação à visita íntima. Então, dessa vez não foi uma carta só, foi mais de uma carta. É, foram quatro cartas, mas todas elas com o mesmo teor. Na madrugada dessa terça-feira, um adolescente de 16 anos, suspeito de envolvimento no atentado contra o ônibus da linha 7540, em Betim, foi transferido da UPA Teresópolis para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ele sofreu queimaduras em 75% do corpo. O rapaz, que está em estado grave, deu entrada na UPA na mesma noite em que o coletivo foi incendiado. parentes dizem que não sabem o que houve, e nem se ele participou do crime. Com a médica ele já falou o que, né? Falou que pegou fogo no acaso que ele estava, chegou um cara e pegou o produto, meio lá e postou. Não tem como. A versão dada pelo adolescente à polícia, não convenceu os militares. E em contato com a mãe, ela disse que não tinha acontecido num evento desse sentido, então não se justificou as alegações dele. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, cada ônibus convencional queimado significa um prejuízo de 400 mil reais. O CETRA afirma que não há seguro para esse tipo de situação. Olha, a Polícia Militar, desde a noite de ontem, está intensificando, saturando o local, operações, inclusive em postos de combustível, em linhas de ônibus, finais, garagem, para que nós possamos garantir a segurança, restabelecer a segurança da comunidade aqui. Esse negócio tem que descobrir o que é isso para acabar com isso, né? É, a gente ouve o cidadão falar, o cidadão falar que tem que acabar com isso, porque é o anseio que a gente tem. Mas, se vocês se lembram, o que eu mostrei aqui, 2016, a impressão que a gente tem, em Minas Gerais, é que a gente está mostrando exatamente a mesma cena do que nós mostramos em 2016, em 2017 e agora em 2018, os eventos são os mesmos. E ouso dizer que até a época do ano é a mesma. Até a época do ano é a mesma. Começou o ano, é, começou o ano, mas tivemos também episódios em janeiro esse ano, tivemos episódios, então até a cronologia, o tempo dos episódios são os mesmos. Eu quero pedir mais uma vez à Polícia Militar e à Polícia Civil que está investigando, obviamente, esses episódios terríveis, criminosos, que, por favor, não deixem de falar conosco sobre quais, não precisa falar o caminho que estão seguindo, não. Mas, sobretudo, o que está sendo projetado para evitar essas situações, porque nós estamos trabalhando muito na pesquisa, na investigação, mas e a prevenção? O que está sendo feito? Até porque nós precisamos envolver a sociedade na denúncia de episódios como esse aí, né, Minas Gerais? E são adolescentes, bandidos, infratores, que, para a justiça, são pessoas que estão afastadas do serviço social, estão afastadas da política pública. Não, não. São bandidos, convictos, que sabem o que é, que podem até votar depois dos 16 anos. Entendeu? Então, vem pra cá. Olha, a região do Vale de Equitinhonha, toda, estou aqui com o telefone na mão. Almenara, Pedra Azul, Betim está comigo aqui, Betim já mandou um abraço. Obrigado por vocês terem escolhido a TV Oterosa com uma TV que o Mineiro vê. Muito obrigado. E você que é de Montes Claros, estava falando com o meu querido João hoje pela manhã, mesmo que você tenha uma TV digital, nós já estamos com o sinal digital em Montes Claros, na região. Você que tem a sua televisão, você precisa ressintonizar os seus canais, tá, gente? Então, você que é de Montes Claros, aí ajuda, por favor, que tem um amigão que fala assim, o sinal aqui em Montes Claros está ruim. É porque nós estamos no canal 10.1 e você só consegue nos identificar fazendo a ressintonização dos canais, tá bem? Então, Vale de Equitinhonha, um beijo, Betim, mais beijo ainda, e Montes Claros, quem não ressintonizou, faça esse serviço agora, tá bem? Olha, Minas Gerais, dois presos fugiram da penitenciária de Inhapim, na região do Vale do Aço. Os detentos trabalhavam na parte externa do presídio. Eles são condenados a mais de 20 anos por reclusão, né, 20 anos de reclusão, pelo crime de estupro. Vamos ver. José Roberto Rodrigues Alves e Laércio Batista de Araújo, ambos de 35 anos, trabalhavam na área externa do presídio, quando se aproveitaram da situação e fugiram. Os presos tinham autorização judicial para executar o serviço fora da unidade prisional. A secretarista do Aude Segurança Pública informou que foi aberto um procedimento interno para apurar o caso administrativamente. José Roberto está condenado a 20 anos de reclusão por estupro. Laércio Batista, há 41 anos e 2 meses, também por estupro. A polícia já foi informada da fuga. vocês perceberam, Minas Gerais, que nós temos um sistema penitenciário nacional, nacional, que ele beneficia o preso. O cara pratica o crime de estupro, ele é condenado por isso, 1 a 20 anos, já está a mais de 40, e ainda recebe o direito de sair para trabalhar fora do presídio. Aí, tendo passado sorrateiramente por essa entrevista que concede a ele esse benefício, passado pelo Ministério Público que autoriza esse serviço, vai até o juiz que determina, orienta, aprova que ele faça essa saída, ele passa dissimuladamente por toda essa estrutura, consegue o benefício de trabalhar fora do presídio, e aí, valendo-se da sua índole de vagabundo, de assassino, de estuprador, ele aproveita a oportunidade que o Estado dá a ele, considerando que ele está se restabelecendo como cidadão, e foge, e evade, e vai embora, mostrando assim para todo mundo que autorizou a saída o quanto eles são canalhas, o quanto eles são bandidos, são bandidos profissionais, eles carregam consigo aquela máxima de que pau que nasce torto, até a cinza dele é torta, não é morre torto não, até a cinza dele é torta. Minas Gerais, eu tenho muito prazer e muito orgulho em trazer pra vocês mais uma vez essa equipe maravilhosa capitaneada pelo meu querido doutor Dilson Póquio. Eu tenho orgulho de dar esse recado pra você. Nós temos um compromisso de levar pra você agora em 2018 tudo aquilo que nós fizemos em 2017 e muito mais. Em 2017, implantar-se consolidou de vez como a líder mineira em implantes dentários. Você se lembra disso? Fizemos festa aqui, trouxemos sorriso novo. Pois é, nós nos consolidamos porque você, que é meu telespectador, foi lá, atendeu o meu convite, foi até lá, foi muito bem atendido, saiu sorrindo, indicou um amigo, esse amigo indicou outro amigo e assim, com essa construção de amizades e de boas indicações, nós nos tornamos a líder mineira em implantes. Isso com muito orgulho. Mas nós queremos mais, nós queremos atender você com mais excelência, com uma estrutura melhor. Por isso, há anos, nós estamos nos renovando e renovando o sorriso do povo mineiro. E é isso que eu estou dizendo com toda clareza. A implantar está de cara nova. Ela ampliou sua estrutura, ampliou seu quadro de profissionais para lhe atender com mais qualidade e agilidade. Eu quero convidar você a ligar. Ligue agora, meu amigo, porque o projeto Sorriso Novo está com novas vagas. Como na implantar, você fala com os donos e eu sei que os meus amigos doutor Dilson Poco, Adélio Pimenta e Luiz Marinho só não negociam com a qualidade. As vagas são limitadíssimas. Agenda aberta para você que vai ser o meu novo paciente lá. Na implantar, você será atendido por uma equipe de primeira linha. Lá, você não tem problema de sentir medo porque você faz seu implante dormindo e sem dor com toda a qualidade de confiança. Ligue agora e marque uma avaliação e tire suas dúvidas sobre a dentadura fixa. É, já ouviu falar? Dentadura fixa? Conosco você vai ter todos os detalhes. Ligue agora porque as vagas são limitadas. Implantar cada vez mais líder em implantes dentários. Obrigado, doutor Dilson e equipe por confiar em nós o anúncio disso aí. Cadê? Me dá lá, Rafael Martins. Me chama lá. Deixa eu ver como é que está a molecada que trabalha. Estamos a falar ao vivo da maior competição de barbeiros do estado, Stanley. Pouco mais de 18 minutos para o final dessa prova. 25 profissionais. Olha, vamos mostrar aí mais uma vez. Vamos dar uma passeada por esses 25 profissionais que estão trabalhando a todo vapor. Estão aqui ansiosos, Stanley. Estão ansiosos contra o relógio. O que não é fácil, né? Mostrar todo o talento também com o tempo bem cronometrado. Então, a gente sabe que não é fácil. Estão aqui, Stanley. E daqui a pouquinho nós vamos voltar com os nossos dois selecionados. Lembrando que a gente está chegando agora no nosso Alterosa Alerta. Essa é a nossa competição Barber versus Barber. E daqui a pouquinho nós vamos selecionar dois entre esses 25 profissionais que estão aqui, Stanley. E eu estou vendo aí os fiscais estão passando, analisando postura, analisando o modelo de corte, analisando desenvoltura no trabalho com as ferramentas aí, com os utensílios. Então, estamos mostrando aqui a excelência dos maiores, dos 25, segundo o grupo de 25 maiores barbeiros de Minas Gerais. Não é isso, Rafa? Exatamente isso, Stanley. Então pronto. Daqui a pouco eu te chamo de novo, tá? Valeu. Vem comigo, Minas Gerais. Olha só, nós estamos em abril de 2018 e olha a notícia que eu vou passar para vocês agora. Um médio, médio, foi preso, suspeito de abusar sexualmente de pacientes dentro de um hospital em Nepomuceno, no sul de Minas. Segundo a polícia, essa não seria a primeira vez que o homem teria cometido esse tipo de crime. Na tela do alerta. O médico Diego Egino de Miranda Donola, de 41 anos, foi preso pela polícia civil assim que chegou no hospital para resolver questões de sua demissão. Segundo as investigações, o médico teria abusado de pelo menos duas pacientes durante as consultas na Santa Casa de Nepomuceno. Como são fatos muito melindrosos que exigem uma cautela maior, foram levantadas provas testemunhais, identificação de outras vítimas que passaram por isso e um levantamento acerca de outras ocorrências possíveis envolvendo então o mesmo suspeito. E de acordo com o delegado, o suspeito já teria sim praticado o mesmo crime em Santana da Vargem e Campos do Jordão, no interior de São Paulo. No estado de Minas, especificamente, ele chegou a ser conduzido uma vez para a delegacia de polícia, mas ele não teve a sua prisão ratificada por fatos análogos a esse em atendimento a vítimas. O médico clínico geral foi contratado para trabalhar aqui na Santa Casa de Nepomuceno no dia 15 de março. Já na primeira consulta, ele teria cometido o primeiro abuso. Em menos de um mês, ele pediu demissão. A diretoria da Santa Casa não quis gravar entrevista. O caso já foi repassado para o Conselho Regional de Medicina. O médico está preso preventivamente e o inquérito deve ficar pronto nos próximos dias. Num curto espaço de tempo que ele atendeu o município de Nepomuceno, já tiveram duas vítimas, duas reclamações, tendo essa em Santana da Vargem, se não me engano, salvo engano, em julho do ano passado, não me surpreenderia realmente se nós apurássemos outros casos e outras vítimas até se sentissem encorajadas a procurar a delegacia. Minas Gerais, eu tinha prometido que eu não ia fazer mais esse tipo de comentário para mim mesmo, até para uma questão de respeito às outras empresas de comunicação. Mas ontem, e eu estou bem crítico nisso, ontem, em casa acabaram de fazer minhas contas de chegada e pude assistir mais um capítulo dessa trama da novela das nove, onde a mulher enfermeira ia ser atendida pelo ginecologista e chegando lá, ela vai e faz movimentos sensuais e a cena termina com o ginecologista voando em cima dela na novela de ontem também. Certo? Pode parecer tudo muito bonito, é uma obra de ficção, ficção nada. Está aí. Mostra a cara dele. Está aí. E aí depois vocês vêm colocar para mim propaganda e publicidade, tudo na vida começa com respeito, então comecem a respeitar a gente, que somos telespectadores que vocês colocam no ar. Porque a pessoa vendo aquilo lá pode achar que olhar para o dedo da paciente dele não é problema nenhum, mas a tara do cara é o dedo. Então está aí, ele já foi abordado a primeira vez, não foi ratificada a prisão dele, aí ele fez novamente novas vítimas e o que mais me irrita nisso tudo, Minas Gerais, é que a direção da Santa Casa de Nepomuceno não quer falar sobre esse assunto. Ora, vocês fizeram um processo seletivo para contratar esse canário. Entendeu? O Guilherme me corrige, está dizendo que a Santa Casa está colaborando com a investigação, assim como a JBS está colaborando na delação premiada, assim como a Camargo Correia está colaborando. O bandido ou o seu cúmplice quando vê que vai ficar atrás das grades começa a repensar a posição que tem. Então a Santa Casa ela é obrigada a colaborar porque ela é co-partícipe, co-autora porque ela deu teto para esses crimes acontecerem. Ela deu aso, deu teto, deu fundo, deu teatro, deu palco para esse cara violentar e violentar essas mulheres aí. Então Santa Casa, estou me lixando para vocês, está certo? Eu quero saber a opinião de Minas Gerais inteiro. Por isso que agora eu vou convocar meu estado inteiro assim, vem, revogar Minas Gerais, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, estou discutindo aqui um assunto da cidade de Nepomuceno, médico atendendo mulheres, violentando mulheres, né? Eu quero colocar a foto desse bandido para Minas Gerais inteiro ver porque esse cara aí está preso em Nepomuceno, talvez ele tenha sido médico em outras cidades do estado, você, minha senhora, minha querida amiga, pode ter sido vítima desse bandido porque aquele senhor Abdel Maci, mais de 250 anos de cadeia que ele tomou, está em casa, tomou no vinho caro porque é doente. Aqui no Brasil é assim, o cara pratica que ele não tem idade, eu vi uma postagem dele, não tem idade para ser criminoso, não, ou melhor, para ser criminoso tem idade. E para poder ter benefício também, está aí a foto do médico, está preso em Nepomuceno, se você tiver alguma denúncia para poder fazer, esse canalha aí, ele é suspeito de abusar sexualmente de pacientes na cidade de Nepomuceno, já é a segunda ocasião que ele está, agora sim, ele está preso preventivamente para que a instrução processual possa acontecer e esclarecer todos os detalhes. Minas Gerais, hoje, conforme havíamos anunciado semana passada, é a segunda etapa desse grande momento nosso aqui do Alterosa Alerta em parceria com a Loja do Barbeiro, com a Force Man e com a Barbearia Torres. Vamos para lá. Rafael Martins, Minas Gerais, é toda sua. Vem comigo, Minas Gerais. Vem, mulher. Estamos aqui, estão ali no meio desses barbeiros, são 25 profissionais, daqui a pouquinho vamos selecionar dois, eu vou aproveitar e mandar um abraço porque lá em Alvarenga tem muito parente meu que corta cabelo, viu Stanley? Exatamente, manda um abração para o meu primo, para o Altair também que corta cabelo. Agora eu vou te mostrar, Stanley, que eu descobri no meio desses barbeiros aqui um negócio que você não vai acreditar. Fala, amigo. Meu sonho de consumo, dá só uma olhada no tupete do Wellington, Stanley. Olha para você ver. Depois eu vou mostrar com calma. Se inveja matasse, eu ia ser esturricado aqui agora. Olha para você ver que tupete bonito. quem gostaria muito do tupete desse é o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo é nosso chefão aqui na TV. Entendeu, Rafa Matinho? E na última prova vai se cortar cabelo do Luiz Eduardo. Entendeu? É só o rodapé, né? É, vou fazer só a base, né? Fazer só a base. Oi, chefão. Oi. Lembrando, olha, para quem está chegando agora na nossa audiência que é muito rotativa, está só subindo pouco mais de 10 minutos para todos eles aqui finalizarem os trabalhos, viu? Todos os nossos jurados estão circulando aqui, avaliando a técnica, avaliando a dificuldade do corte, a agilidade, a habilidade. Então, olha, daqui a pouquinho desses 25 profissionais, dois serão selecionados pelos jurados. Os jurados que são técnicos que estão avaliando aqui todo o trabalho. Beleza? Combinadíssimo, Rafa Matinho. Te chamo já já. É isso aí. Direção na regressiva aí, do final lá, traga para cá que eu quero fazer o finalzinho igual da outra vez. Foi sensacional. Agora, sensacional mesmo é essa oportunidade que eu tenho para você. Não perca a grande oportunidade para você adquirir o seu lote a apenas 20 minutos do centro de BH na região de General Carneiro. Antes ali de Sabará, os lotes a partir de 300 metros quadrados, as obras estão em andamento, água, luz, calçamento, meio fio, próximo ao final do ônibus Itacolomi. Tem comércio em geral escola, posto médico, posto policial e o financiamento é próprio. Não tem consulta ao SPC nem consulta ao Serasa. É tudo direto comigo. Uma pequenininha entrada de mil reais, apenas mil reais e prestações a partir de 365 reais mensais, você vai ser proprietário do seu lote Minas Gerais. São poucas unidades. Olha só, entrada de apenas mil reais. É isso mesmo. Mil reais de entrada e prestações a partir de 365 reais mensais é a sua grande oportunidade. Quer informação? Quer mais detalhe? O telefone está na tela, Milton Ribeiro. 31 é o DDD 4102 9002. Está aí para você. 31 4102 9002. Ou, se você preferir, passe um WhatsApp para nós. O DDD também é 31. O telefone é 99203 7771. Então, ligue e diga que é meu telespectador. Fala que você quer as facilidades que eu anunciei aqui. Sem dúvida nenhuma, você vai comprar o seu lote conosco lá. Está certo? Olha, um policial militar, e eu estou falando assim, porque quando acontece com um advogado, eu falo advogado, com jornalista, eu falo jornalista, com médico, eu falo médico. Então, eu não ia isentar a profissão desse canalha, bandido, que se escondeu durante anos atrás da farda da polícia militar. Pois é, ele é suspeito de matar a ex-mulher e desaparecer com a filha de quatro anos na cidade de Santos Dumont, que fica aqui pertinho, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Nossa equipe teve acesso a áudios ameaçadores que foram feitos, realizados, conversas, antes do crime acontecer. São diálogos pesados que você acompanha comigo agora. Eu estou tentando conversar com você numa boa, Estefano. Antes que isso acabe uma tragédia, eu estou te avisando, cara. Eu estou falando para você numa boa conversar comigo numa boa. Você está me provocando o tempo inteiro, o tempo inteiro me provocando. Essa foi uma das mensagens enviadas por ele. De acordo com a família da vítima, o ex-marido chegou a ter mais de dez números diferentes para tentar o contato com Estefano. Em outra mensagem, o suspeito ameaça a mulher caso ela voltasse a bloquear o número de telefone dele. Bloqueia para você ver, bloqueia para você ver o que eu vou fazer. Bloqueia essa p*** para você ver e tira essa p*** essa foto daí para você ver o que eu vou fazer. Tira para você ver. Eu cansei de ser bonzinho com você, Estefano. Eu estou me controlando, sendo legal contigo o tempo inteiro. Em outro áudio, o homem diz ter perdido a paciência e ameaça vazar fotos íntimas. Eu te avisei, eu estou te falando, eu estou te falando numa boa, eu estou conversando contigo numa boa, o tempo inteiro conversando com você numa boa. Você está querendo tirar o cérebro e me provocar. É isso que você quer. Você quer que eu poste suas fotos nuas lá? Você quer que eu faça mais o que contigo? Hein? Estou perdendo minha paciência contigo? F***. Eu estou conseguindo essa p*** assada. As mensagens também chegavam em texto. Nesta conversa, o suspeito sugere que os dois aproveitem o resto do casamento, mas se relacionando com outras pessoas para que ele possa ficar com nojo dela. Estefania respondeu que era ela quem estava ficando com nojo dele. Em outra mensagem, o suspeito questiona se a vítima acha que ele tem medo de ficar cinco anos preso e que se quisesse fazer alguma coisa, já teria feito. Antes do crime e do último sábado, foram quatro boletins de ocorrência entre os dias 24 de novembro e 2 de abril. A justiça chegou a conceder medidas protetivas em favor da mulher. Tinha medida protetiva, nós fazíamos as visitas tranquilizadoras a ela diariamente, inclusive em períodos em que ela mesmo manifestou que seria mais conveniente. nós conversamos pessoalmente com ela na época, com a mãe, alinhamos todas essas medidas, inclusive com orientação sobre outros tipos de providências a serem tomadas junto à justiça comum. A mulher chegou a gravar uma ligação. No telefonema, Gilberto alega que se quiser, consegue comprar uma arma. Isso é muito macho que uma arma na mão, né? Aí você é macho. O que faz? Se eu quiser comprar uma arma, eu compro ela em qualquer lugar, né, filha? Isso! Se eu quiser comprar uma arma, eu compro ela agora, cara. Minas Gerais, eu queria ouvir, era... Era ou não? É. Eu quero ouvir o juiz, o juiz que concedeu a medida protetiva. Eu queria ouvir, e aí sem nenhuma crítica minha, eu queria ouvir a Câmara especial do Ministério Público aqui, eu queria que as autoridades viessem até nós, e não é só a TV Alterosa, não, que fossem até as outras emissoras de televisão explicar como é que fica a posição de um juiz, de uma juíza, o juiz, o substantivo, né, da profissão de juiz que indeferiu a medida protetiva, reconhecendo que o risco era iminente, reconhecendo que estavam presentes todos os dispositivos que concederiam a ela o direito de viver, de viver, e agora, como autoridade, o próprio policial, o oficial que está falando conosco aí, ele fez tudo aquilo que estava na mão dele, ele fez as visitas de conciliação, de abordagem, as visitas demandadas pela própria vítima, e eu queria chamar a atenção de vocês, meus queridos, minhas queridas autoridades, é que quando eu digo que quando a lei falha para um, ela não serviu para a sociedade, está aí, cada boletim de ocorrência espanca, atormenta outras mulheres que estão também agora, nesse exato momento, como diria meu querido Erickson Martins, a uma hora e três minutos, estão sob a guarda do Estado através de uma medida protetiva, que segurança que essas mulheres têm em saber que esse assassino aí, teve esse tipo de conversa com ela, tudo que estava ao alcance da vítima fazer, ela fez, ela procurou a polícia, ela fez boletim de ocorrência, ela procurou a justiça, ela foi, ela informou ao juiz o que estava acontecendo, o juiz entregou a ela a medida protetiva e ela está morta, ela está morta, então eu vou jogar assim uma pimenta nos olhos de vocês aí, a mulher que está agora, sobre a guarda do Estado, com a medida protetiva, qual a segurança que ela tem considerando o fato de que em Santos Dumont, uma cidade pequenininha, uma cidade pacata, uma cidade ordeira, do lado do juiz de fora, amigos meus serviram um quartel comigo morando em Santos Dumont e indo de trem para o juiz de fora, uma cidade tranquilíssima querida de Santos Dumont, lá, o cara falou que ia matar e matou, sem se preocupar com a posição da justiça, sem se preocupar com o fato de a polícia estar acompanhando de pé, ele matou, por que que ele matou? Porque ele já se deu a sentença, em uma das conversas dele, ele deixa muito claro, você acha que eu estou preocupado em tirar cinco anos de cadeia? Você acha que eu estou preocupado? Mas peraí, quem falou que vocês são cinco? Só serão cinco anos? Quem falou para ele? Eu, disse para ele, nas dezenas de matérias que eu coloquei aqui, dando para você, acabei de mostrar o estuprador, acabei de mostrar o estuprador, que tomou 20 anos, ou tomou 41 anos, e estavam trabalhando do lado de fora e fugiram. O preso no Brasil, eu quero a sua opinião, mas o preso no Brasil, ele tem direitos que a vítima no Brasil sequer conhece. O preso no Brasil vai ter todo o direito de permanecer como está, as coisas como estão, mas a vítima, ela tem o direito de morrer de ansiedade, de medo, de tristeza. Então está aí, fica registrado mais uma vez aqui que a lei Maria da Penha fez mais uma vítima, ou ausência de aplicação dela. Aqui, reta final, não vou falar baixinho, reta final do nosso, da segunda seletiva, segunda etapa seletiva do melhor barbeiro de Minas Gerais. Vou lá para o estudo, vamos ver. Rafa, isso aí Stanley, estamos a um minuto e quinze da finalíssima aqui, né, da gente poder definir agora quem são os dois que vão para a final, né Torres? E a galera está pirando, velho, a galera está tenso, realmente é um momento difícil, né, e agora finalizando os cortes aí, todo mundo, está com um minuto. Aqui dentro do estúdio, Stanley, a sensação que nós temos é de que o coração vai sair pela boca, não é isso Torres? De muitos aqui, né? Realmente, até a gente que está, né, de fora, a gente fica tenso, preocupado, porque realmente é uma disputa muito forte. Galera, 46 segundos, hein, estão aqui no, nas finalizações, Stanley, né, já estão encerrando os trabalhos, vamos dar mais uma passeada aqui dos nossos 25 profissionais, daqui a pouquinho nós vamos selecionar dois, nós que eu digo, são os jurados que estão percorrendo aqui, você viu aqui seu nome qualquer? Taigor Lima. Você viu muita coisa bacana, hein? Só fera aqui hoje, hoje está difícil de avaliar, só fera, está difícil. Como é que você avalia, Torres, o nível dessa galera para a da semana passada, está mesmo nível? Olha, eu acho que o nível está mais ou menos igual, alguns são mais ousados, mas o nível da galera de profissionalismo está bem, bem, bem similar da semana passada. Oito segundos, sete, opa, mostra lá, quatro, três, dois, um. Parou, 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 parou. Opa, mãos para o alto, Stanley. É isso aí, uma salva de palmas para vocês, galera. É isso aí, Stanley. Daqui a pouquinho, então, olha, os jurados agora vão se reunir e daqui a pouquinho nós vamos anunciar aqui, eu e o Torres vamos anunciar os dois que vão para a final, né, Torres? Uns cinco, dez minutinhos aí nós estamos com o resultado. É isso aí, Stanley. Olha, nervos, a flor da pele e daqui a pouquinho a gente volta ao vivo do Barber versus Barber no nosso Alterosa Alerta. É isso aí, e olha só, para deixar claro para vocês aí, aqui, Milton, para deixar claro para vocês que estão assistindo, a logística desse trabalho foi tão grande. Parabéns mais uma vez ao Cleiton, nosso Tote, a Isaura, toda a equipe de apoio da TV Alterosa, obviamente é nosso o evento, né, mas vocês terem uma ideia, a demanda nossa, a nossa preocupação era tão grande de deixar tudo equânimo, tudo certinho, bonitinho, que nós não ousamos correr nenhum risco. Aí ficamos nos perguntando assim, será que 25 secadores ao mesmo tempo, será que isso vai, não vai dar problema, será que, não, 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 corre risco de qualquer um? Então colocamos um gerador exclusivo para que todos esses profissionais, nossa lá, todos esses profissionais pudessem ter ao seu alcance toda a certeza, segurança e tranquilidade desenvolver o trabalho que eles fizeram. Então está aí, agora desses 25, sairão mais dois e na semana que vem, aí sim, o couro vai comer de quina, que é a grande final do Barber vs Barber, que vai entregar para o ganhador, para o melhor barbeiro, um salão completinho da minha querida loja do barbeiro, produtos Force Man, enfim, orientações do Barbearia Torres, esse é mais um momento ímpar na minha carreira como apresentador, mostrando para vocês a confiança que Minas Gerais depositou em nós. E fala em confiança, hoje tem sorteio do Festival Brasil Sertanejo de 2020, aí quando tem sorteio, o bicho pega no telefone, o bicho pega, Festival Brasil Sertanejo de 2018, o evento vai ser nos dias 12 e 13 de maio, na Esplanada do Mineirão, vai ter show do Gustavo Lima, Marília Mendonça, Anitta, Léo Santana e muita gente bacana para participar do sorteio, do sorteio é fácil, você até sabe o telefone de cor, né? 31-3209-0766, mais uma vez, nós fazendo, a gente fazendo esse grande momento aí do Festival Brasil Sertanejo, tá bem, Minas Gerais? Ligue 31-3209-0766 e concorra ao ingresso, participar dessa festa maravilhosa que já tem a confirmação inclusive de Antônio Campos, vai estar lá, Júlia, que trabalha comigo lá embaixo, Isabela, Miltinho, Miltinho precisa de uma, aqui, escuta aqui, vem pra minha, o Miltinho precisa de um ingresso ou o Miltinho pode ser meia? Um quarto. Sim. O Essas também vai? No Brasil, eu também, eu não vou porque eu vou estar com uma... Mentira! É isso aí, vem pra cá, Minas Gerais, aqui, vou falar com vocês, eu tenho que dar umas quebradas de asas, assim, porque o meu coração tropical não aguenta. Foi preso um dos chefes do tráfico de drogas em Juiz de Fora, na zona da Mata. Com ele, foi apreendido substâncias para a fabricação de droga, arma e munição. Juiz de Fora, tá bom não, hein? Vamos ver. Na casa do suspeito, no bairro Marilândia, foram encontradas diversas substâncias usadas no refino da droga, incluindo cafeína, bicarbonato de sódio e medicamentos. Esperamos o momento mais adequado para fazer o cumprimento da busca, uma vez que, por não se tratar de um crime de tráfico comum, ou seja, de que se ficasse atendendo usuários dentro de casa, ele combinava com as pessoas e certamente ia lá entregar o material para o refino. No local, a polícia foi surpreendida com alguns itens encontrados. Na casa também havia droga pura e preparada, um revólver calibre 38. Bastante munição para o revólver, munição de calibre 40, que é um calibre restrito, calibre policial, munição 9mm, que também é um calibre policial, calibre restrito. Nós também encontramos cocaína e cocaína na sua forma base ainda, ou seja, uma cocaína para ser refinada. O patrimônio do suspeito chamou a atenção da polícia. Ele disse ser comerciante, mas possui dois apartamentos e cinco carros. os veículos foram apreendidos. Uma pessoa que no trabalho dele não demonstrava que ele tivesse ganhos para esse tipo de bens, realmente destoa e chama ainda mais a atenção para o fato de que ele realmente tudo indicou ainda mais que ele estaria realmente praticando o tráfico de drogas. O homem vai ser indiciado por quatro crimes. Tráfico de drogas, venda de insumo para a preparação de drogas, posse de arma de fogo e porte de munição de uso restrito. O suspeito preferiu ficar calado. Segundo a polícia, o homem de 46 anos negou a autoria dos crimes. Na hora que ele foi abordado, ele inclusive negou que ele era ele mesmo. Ele falou, não, não, eu não moro ali naquela casa e tudo, mas os policiais já sabiam que era a casa dele. Pois é, e já aconteceu isso mesmo, já contei, eu vou contar de novo. Mas o boêmio, você chega perto do boêmio e fala assim, eu estou procurando você. Aí, mas, quem sou eu? Né? Não, a polícia está procurando você. Tá, mas, quem diz que eu sou eu? Não, tem uma porção de coisas na sua casa aí, mostra de novo aí, meu doutor Ribeiro. Tem uma porção de bodega aí na sua casa, mas, você está procurando quem? Você. Mas eu não sou eu. Eu não sei nem quem eu sou. Tem um vídeo antigo rodando aí, de um cara que, fingir que era mudo, aí a polícia vai falar com ele, viu, Julinha? Tem que achar isso para mentir. Falava assim, fingindo que não sabia começar. Aí a polícia dá uma baixada na cama, dá um escutador de novela, ele tá, aí ele volta cantando igual um passarinho. Tá aí, não sou eu não, essa casa que eu moro também não é minha, e se bestar, eu devo ser você amanhã. Tá aí, ó. Encontrou tudo na casa do safado, ele ainda tem coragem de falar que ele não era ele, ou talvez fosse. Foram encontrados dois corpos das vítimas do acidente com um barco no Rio São Francisco, no norte de Minas. Os mortos são Kleber Rodrigues Almeida, de 18 anos, e Adenilson Almeida da Silva. O acidente foi no último domingo. As imagens vão aparecer para vocês. Segundo o corpo de bombeiros, cinco jovens seguiam em um barco para a cidade de Matias Cardoso para participar de um jogo de futebol. A embarcação virou com todos os ocupantes. Apenas o condutor do barco conseguiu se salvar. Desde então, as equipes de salvamento do pelotão de Januária fazem buscas a fim de encontrar as vítimas desaparecidas. Ainda continuam desaparecidos Arthur Possidônio Almeida, de 17 anos, e Matheus Cardoso, de 18 anos. Mais uma vez, a gente fica imaginando assim, se eu colocasse essas imagens aí para você e não dissesse que era o nosso velho Chico aqui no São Francisco, poderia ser em qualquer um dos rios do norte de Minas, do Pará, como acontece dioturnamente lá episódios como esse. Então a gente lamenta muito, estende nossos cumprimentos e sentimentos às famílias, jovens no auge da idade, morrendo num episódio como esse tão trágico. Esperar para entender o que aconteceu, a perícia certamente vai identificar o que aconteceu, e aí a gente vai atribuir responsabilidades a quem de direito. Agora eu te dou mais uma notícia triste. Foi encontrado o corpo da médica mineira que eu noticiei aqui na semana passada que estava desaparecida no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. No último dia 10, familiares receberam uma ligação informando que ela teria entrado num caminhão na BR-116 e seguido para a Bahia. O corpo da mulher foi encontrado em estado de decomposição no Rio Jacu, na cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo. A polícia está investigando as causas do crime, né? Mas, nesse momento, estendo a família se é que foi crime, a gente está considerando que também terá que passar por uma perícia para identificar a causa da morte dessa médica. Moradores do bairro Planalto, em BH, sofrem com uma obra inacabada da Copasa, nos fundos das casas dos moradores. eles denunciam que uma mina de água potável agora está poluída. Vamos ver? Comigo. A rua é tranquila. O bairro parece um bom lugar para se morar, mas o cheiro de esgoto por aqui incomoda muita gente. O problema nosso é o mau cheiro, bem de casa, né? E mosquito, rato, tem aparecido rato aqui e a gente está com medo porque a menina da zona nós disse que tem surto de escorpião no local. E quando chove fica pior ainda. Mas é que eles fizeram o esgoto só pela divisa. O que eles fizeram é que vem a chuva, carrega os cantos e tudo aí. Não fica nada. Sai tudo aqui. Folha, papel de rua, garrafa, sai tudo aí dessa lagoa. Os moradores contam que alguns anos atrás eles usavam essa água aqui para beber, tomar banho e até lavar roupa. Hoje a situação é bem diferente. O lixo tomou conta da mina. Hoje a senhora tem coragem de tomar essa água, hein? Eu não. Com a lixaiada que vem lá de cima, nem de jeito nenhum. Em nota, a Copaz informou que a pendência na drenagem pluvial no local é de responsabilidade da Sudecap. Enquanto a nossa equipe estava no bairro, um representante da Copaz apareceu por lá e constatou o rompimento de um cano que poderia estar contribuindo para o mau cheiro. Segundo ele, o problema deverá ser resolvido ainda esta semana. Ah tá, a gente vai aguardar então. Os moradores informaram também que recentemente a Sudecap esteve no local. Começou a obra para colocar manilhas, mas o serviço não foi concluído. Água potável. Uma mina de água potável. Agora, nesse exato momento, não se presta ao consumo humano por incompetência dos órgãos responsáveis por isso. Seja a Sudecap, seja a Copaz, seja a minha empresa, incompetência. porque se estou eu no comando de uma cidade como essa ou de um estado, enfim, a primeira coisa que eu vou fazer, considerando que em junho e julho começa a seca aqui no nosso estado e ela se arrasta por centenas de dias, uma mina de água potável é ouro? É ouro. Nós não podemos de maneira alguma deixar um cano atrapalhar uma situação como essa. Não é não, prefeitura? Não é não, Copaz? Não é não, Sudecap? Não é não, Stanley. Em nota, a prefeitura informou que a gerência de infraestrutura urbana norte e a Copaz farão a vistoria conjunto no local ainda hoje para dar início às providências cabíveis. E eu me comprometo com vocês, tá, prefeitura? Aqui é bate bola. Fez o trabalho, corrigiu o defeito, eu mostro na alterosa alerta. Quero fazer palanque para ninguém, mas eu vou mostrar. Eu critico, também quero mostrar as soluções que nós aqui, através das nossas críticas, alcançamos com a sensibilidade de vocês aí. A Anglo American informou que começam hoje, eu tenho até nojo de falar isso não, nesse tal de Anglo American, nojo, mas começam hoje as férias coletivas por 30 dias. As atividades da empresa estão suspensas desde 29 de março em razão dos recentes incidentes no mineroduto de responsabilidade dela. Vamos ver. A partir de hoje, 766 empregados da mineradora Anglo America estão de férias. Depois da suspensão das atividades, esta foi a alternativa que a empresa encontrou para interromper o funcionamento operacional da mina, do beneficiamento e da filtragem, sem haver demissões em massa. As operações estão paradas desde o dia 29 de março, quando foi registrado o segundo rompimento do mineroduto em Santo Antônio do Grama. O primeiro foi em 12 de março. A empresa informou que está trabalhando para reparar os danos ambientais causados pelos dois rompimentos e que pretende voltar às atividades assim que forem identificadas as causas dos incidentes. As causas, eu não sei, foi incompetência para vocês mesmo. Então, o que pode levar o rompimento de um duto? Ah, foi um boi que pisou em cima. Então, vocês foram incompetentes e não faziam uma cerca. Né? Ah, foi o atrito da substância que passa por dentro do túnel com a rigidez dele. Então, vocês foram incompetentes em não adquirir e implementar produtos que fossem capazes de suportar a pressão. Né? Ah, foi a parte da engenharia que foi mal calculada. Então, vocês são incompetentes e não ter colocado engenheiros responsáveis para poder fazer a obra. Porque a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que o ET de Varginha não pousou o disco voador dele lá. A única certeza é que nada extraordinário o estratosférico aconteceu lá. É incompetência mesmo. Ah, tá aí, ó. Considerando, viu, Tiagão, que a negligência, a imprudência e a imperícia, qualquer um desses fatores, forma a culpa e com a culpa vem a responsabilidade. Milhões de reais já foram cobrados da empresa a título de multa. Eu só queria saber aonde e pra onde esse dinheiro foi e como ele vai ser pago. É isso que eu queria saber. Cento e tantos milhões foi destaque do jornal Estado de Minas, o maior jornal de Minas Gerais. Aqui, Bela, vamos pro intervalo? Já, a gente já, não, então peraí. Mostra lá. Rafa! Estamos aqui, Stanley! Já está em minhas mãos o envelope com os resultados aqui, tá? Os dois que vão pra finalíssima e como diria Roberto Carlos, meu amigo, são muitas emoções. Muitas emoções aqui e o coração batendo acelerado. Stanley, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com o resultado. Eu, Torres, toda essa turma aqui, vou ser ligado no nosso Alterosa Alerta, beleza? Deixa comigo, Rafael. a gente não tem noção da aflição que ele fica também de se montou de barbeiro, não. Mostra aí lá. É, Disneylândia, que beleza. Se ele pudesse, ele dava uma picotada em cada uma dessas cadeiras aí. Não, eu sento em qualquer cadeira aqui hoje, isso aqui é bom demais. É minha Disneylândia, é isso aqui. Por que que hoje você não deu um tapa no laquezinho lá no camarim? É porque hoje eu estava preparado pra poder sentar na cadeira aqui, né? Então, se eu passo lá que antes eu endurecia o bicho. Então, aí eu deixei ele aqui mais maleável pra o menino poder trabalhar. Ficou horroroso essa frase do sul. Vamos pro intervalo depois que eu estou de volta. Eu fico imaginando, né? Eu me lembro quando eu pedi pra meu pai, lá quando eu era pequeno em Neujanópolis, pedi pra meu papai comprar pra mim uma caixa de engraxate. Eu contei isso um milhão de vezes, vou contar de novo. E aí veio escrito, o papai mandou fazer com uma caixa de maçã e veio escrito assim, Manzanas Argentinas. Meu Deus, que saudade que deu agora. Lembro até do duvidinho que eu tinha que passar no coitinho. Aí eu achava que aquilo era importado, né? Que veio da Argentina, né, Julinha? Manzanas Argentinas. É aquela caixinha de maçã. Aí eu fico imaginando os caras que estão lá dentro agora, dá um pisca lá. Vamos ganhar o salão completinho. Aí! Rafa, tá contigo aí, ó. É isso, galera! Tá com você, Rafa. É isso aí, Stanley. Estamos de volta. A ansiedade a mil. Eu estou ao lado já do Torres. Eu queria convidar o Alexandre Gomes, nosso grande parceiro. Vem pra cá, Alexandre, da Loja do Barbeiro. É uma alegria te receber aqui, viu, Alexandre? Parabéns aí pela iniciativa também, que é um grande evento. Stanley, obrigado mais uma vez, né, essa parceria de sucesso, Loja do Barbeiro, Alterosa, Alerta, e muito feliz com o resultado. Resultado aqui é nota 10. Todo mundo satisfeito. Agradecer também aos parceiros, o Force Man, o Alexandre, o Torres. Vamos agradecer depois todos os parceiros também que vão entregar essa barbearia, né, semana que vem, mas muito feliz, viu? Muito feliz com o resultado. Agradecer a presença, agradecer a presença. Só deixar claro de uma vez, hoje vão sair mais dois, mas eu já quero avisar a todos os consumidores da Loja do Barbeiro, dos produtos de lá, que, salvo meu engano, tá aqui, ó, salvo meu engano, em agosto, põe o Alexandre de volta aí, em agosto, a partir do mês de agosto, nós teremos aqui a segunda ou terceira edição já do Sonho de Beleza, que é o salão genérico, não é isso, Alexandre? Certo, a terceira edição do Sonho de Beleza tá aí de novo. É isso aí, ó, chega a arrepiar com isso aí. Agradecer a te fazer o registro aqui, Stanley. Pois não. A presença de Dom Pedro I. Sim. Né? Tá aqui. Deixa eu ver, dá um gozo nele pra mim. Aí, beleza. Ah lá. Isso tá mais pra quem esfaqueir lá da Índia, né? Vige, sangue. Cadê o salão? Mostra o salão pra galera aí. Mostra o salão. Vamos lá, cadê o salão? Olha aí, rapaziada. Olha que chique, gente. Olha aí, rapaziada. Olha que beleza de salão, Stanley. Diretora, deixa o Rafael conduzido agora pra frente aí. Ô, Rafa. Vamos lá, ué. Conduz aí, tá contigo. Vamos lá, o resultado tá aqui. O meu amigo Torres vai anunciar um ganhador. O Alexandre da Loja do Barbeiro também vai anunciar um ganhador. Vamos começar com você então, Torres? Ó, a emoção tá grande. Vou deixar pra ele anunciar os dois. Então, beleza. Dois minutinhos. Vamos lá. A bomba tá com o Gomes. Primeiro vou agradecer a todos os barbeiros aqui. Estão de parabéns, viu? Ao vivo, fazer corte não é brincadeira. Mas dois deles vão pra grande final. O primeiro é o Igor Vinícius Costa do nosso... Corre pra cá, Igor! Tem cara! Uhul! Olha o homem aí, gente. Parabéns, Igor! Parabéns, parabéns! Obrigado, só agradecer a Deus, a minha família, os meus amigos. É isso aí. É muito emoção, não tem o que falar. Legal! Vamos lá. Vamos agora pro próximo ganhador. Parabéns, Igor! E o segundo ganhador, o Eliton Ferreira do Santos! Opa! Corre pra cá, Wellington! Corre pra cá, meu filho! Olha, é o homem do copete! E aí, cara? Olha o que emociona! Olha, eu tô muito emocionado. Eu quero agradecer a Deus e agradecer a participação que vocês tiveram a oportunidade com as partidas. É isso aí, Stanley! Estão aqui os dois finalistas, né? O Wellington e o Igor. Vamos dar uma olhadinha aí no trabalho deles? Vamos mostrar, rapidinho! Vamos lá! Vamos lá! O corte dele ficou! Vamos lá! Aí, ó! Tá aqui do meu lado aqui, ó! Olha o modelo aí! Beleza pura! E aí, como é que ficou? Bacana lá, ó! Show de bola! Vai rodar! Ah, beleza, hein! Estilo, hein! E cadê o outro? Me mostra o outro! Vamos ver o outro! Tá no naipe, hein! Tá no naipe! Você vê? Vamos lá! Como é que ele ficou? Então, me dá pra cá! Ficou? Vamos ver! Aí, ó! Aê, mulher! Ah, o homem é milagreiro, Stanley! Então, vamos combinar o seguinte, Minas Gerais! Com apoio lá pra mim na grua, eu quero agradecer a todos vocês, aos meus parceiros, aos meus telespectadores, aos meus amigos, encontro marcado na segunda-feira com a final do Barbie vs Barbie! Um beijo, Minas Gerais! Até amanhã!